Eu venho do nada, como qualquer um, uma criança, enquanto quem tem o seu sonho. Alguns sonham ser aviador, motorista de autocarro, isso ou aquilo. E eu nem me lembro de ter sonhado ser agricultor, mas ainda assim tinha uma horta no quintal. O conhecimento que tenho hoje sobre a agricultura não aprendi na universidade. Agora fui fazendo para ver no que dava. Tudo começou com a minha avó. Enquanto pequeno, os meus avós me transmitiram aquilo que é o valor que a terra tem para os homens. Quando, por razões de saúde, a minha avó foi obrigada a se deslocar a Portugal. E ela não tinha ninguém para poder seguir os seus trabalhos. Eu, com apenas 14 anos, companheiro de luta, escola de agricultura, ainda assim, ela viu o seu trabalho a ficar para trás. Foi então que ela foi mesmo em busca porque não dava para deixar isso com uma criança, nessa altura eu com 14 anos. E ela conseguiu um irmão da igreja. Na altura foi-me apresentado o Sr. Cabanga. E eu, nessas andanças, conhecia todas as marcações do terreno. E então, o Sr. Cabanga e a minha avó conversaram de forma que eu fosse mostrar ao Sr. as marcações do terreno. E, consecutivamente, o Sr. Cabanga ia dar continuidade àquilo que era o trabalho que a minha avó vinha desenvolver durante muito tempo. E então, a minha avó, eu combinei com o Sr. Cabanga, mas a minha avó que, passando uma semana, o Sr. passava lá, que era para podermos ir para o Sr. começar o trabalho. O Sr. Cabanga foi ter comigo, fui com o Sr. mostrar o terreno. De tão extenso, já na fase de abandono que o terreno estava, com a nossa Formiga Aliança, o Sr. Cabanga viu aquilo e marcou uma data que voltaria e nunca mais apareceu. E alguém tinha que fazer alguma coisa, porque já havia um trabalho, o trabalho da minha avó. Foi então que eu decidi pegar nas ferramentas que ela usava e partir para a luta. Sozinho, mas com muita força e vontade. Escola, agricultura. Vinha a necessidade de ter mais ajuda. Então, tinha os meus colegas de turma. Como convencê-los a me ajudar nessa luta? Vamos para a roça da minha avó comer jaca. Toda a gente quer. Enquanto eles iam por causa da jaca, chegavam lá e viam o trabalho. Comíamos jaca sem o Sr., bebíamos água, mas vamos trabalhar. E assim foi. Todos nós sem o conhecimento, mas motivados. E acreditando sempre no amanhã melhor. E as pessoas que passavam da estrada que estava a frente do terreno, e davam sempre uma dica, porque viam aqui miúdos, pequenininhos, mais incentivados a trabalhar. Olha, não faz isso assim, faz assim, deve estar assim. E aqui fomos ganhando conhecimento através dessas dicas, melhorando as técnicas que vínhamos a implementar. Com isso o trabalho foi crescendo, tornando visível. Os meus familiares dentro e fora do país tomaram conhecimento do Abel, o agricultor. É aqui onde entra o meu tio, que vem para a terra, e convida-me para poder fazer uma parceria. Isso é dar seguimento a uma parcela agrícola que ele tem, que tinha melhores características para a agricultura em relação à terra da minha avó. Porque a terra da minha avó não tinha água disponível e um conjunto de coisas que não havia. Mas mesmo assim havia força e vontade. É bom sempre que começámos de qualquer coisa. E assim eu fazia até que apareceu o terreno do meu tio, que disponibilizou-me o terreno e mais algum valor. E é a força que foi me motivando sempre para manter a seguir com o meu trabalho. Ainda assim, com muitas dificuldades, investi na cultura do abacaxi, da banana, da goiaba e mais. O abacaxi, comecei com 500 plantas, porque é uma cultura que me incentivava muito. E passando 4 anos eu já havia atingido 17 mil plantas. Era uma vitória. Em 2007 vi todo o meu trabalho ficar para trás. Por uma seca prolongada, 7 meses sem chuva, todo o trabalho caiu. Eu acreditei. Eu acreditei. Se houve o princípio, então tem que ter o fim. E o fim não seria só a natureza. Fui fazer a cultura hortícola, como forma de remunerar mais cedo. O abacaxi leva cerca de um ano, o período total. Nessa da cultura hortícola, deparei-me com muitas dificuldades. Porque hoje em dia, nós os homens, com o desmatamento que estamos a fazer, o clima está totalmente descontrolado. Hora chove, hora faz sol. Hortícola nesse ambiente não dá. Como o nosso clima, nós também temos os 12 meses do ano, 9 deles são preenchidos por chuva. Temperatura descontrolável. Já os 3 meses da garvana, existe a hortaliça, a fratura. E era nesse período de 9 meses que nós deveríamos ter o produto para podermos ganhar algum dinheiro. Por que fazemos? Ganhamos dinheiro na garvana e perdemos tudo na chuva. Não pode ser. Alguém não cresce assim. Eu fui investigar. A internet, num velho livro que eu havia apanhado debaixo dos escúmulos. Mas o livro era velho. Mas o que estava lá dentro é tudo novinho e nunca mais envelhecerá o conhecimento. E, se calhar, se eu falar para a pessoa que tem esse livro, no livro hoje a pessoa se calhar nem se lembra. Mas esse livro hoje serve ao meu país, serve a São Tomé. Então, foi bom esse livro ter chegado aqui. Com o livro, vi algumas técnicas como, por exemplo, a cultura na estufa, formas de produzir com melhor rentabilidade e auto humano. A internet, vou para buscar os vídeos e os processamentos, os caminhos a seguir. Que está tudo lá. Porque hoje ninguém mais vai inventar nada. Vamos é seguir e melhorar. Com um trabalho pouco, pequeno, mas muito bem seguido e bastante organizado, aparece alguém que eu nunca vi na minha vida, não conheço a minha família, só conheceu o meu país e viu na necessidade, no mercado não havia hortaliça, estava procurando um campo agrícola em São Tomé, de forma a ele poder implementar cultura, porque no mercado falha. Então, a bela agricultor, levaram ele até a minha parcela, chega lá, eu que nem sabia falar italiano, disse que sabia sim, entendia. E enquanto ele falava, eu fixava. Daquilo que eu conseguia apanhar, eu dava. Então, ele queria fazer parceria com alguém, mas que alguém que, embora com as dificuldades, tinha, mas já tinha algum trabalho feito. E dos quatro hectares e meio na altura disponível que tínhamos, o indivíduo deu três voltas naquilo e disse, é mesmo aqui. O que é que tu precisas para poder desenvolver o teu trabalho? Ah, eu preciso de isso, isso e isso. Então vai ter comigo no escritório, que amanhã vamos ver na internet e vai me dizer que tipo de modalidade de estufa tu queres e o que é que tu queres, vamos fazer uma parceria. E assim eu fui, cedinho antes da hora lá estive. Porque quando nós queremos, temos que madrugar. É. O italiano, que não me conhecia, acreditou em mim, acreditou no meu trabalho. Dei uma oportunidade de ter uma estufa, sete, cento e vinte metros quadrados. E ainda mais. Dei uma oportunidade de seguir com os meus sonhos. independentemente da estufa, sistema de ligação. No nosso país temos uma coisa que é lamentável. Todos os dias dizem que não há trabalho, não há emprego. E eu costumo dizer sempre para aqueles que vão lá pedir uma vaga. Olha, aqui eu não tenho emprego, mas trabalho quem? E como tem? Porque se eu trabalho, quem vem também deve trabalhar para dar sequência aquilo que nós estamos a desenvolver. E então, com a estufa, fui fazendo culturas experimentais. Porque a estufa, antes de vir, fizemos o estudo da climatização, onde montar a estufa bem abrigada. Porque a estufa, como uma noite para de manhã, havendo um temporal, aquele motor de investimento ficou para trás. Mas tivemos que tomar detalhadamente todos esses cuidados. E assim foi feito. Veio equipa, fez estudo. Eles tudo isso, eles pagaram. E a estufa foi montada. Assim que foi montada, entregaram-me para poder fazer o trabalho, o que eu sei fazer. Plantar e cuidar das plantas. E assim foi. Mesmo sem formação a nível de cultivo na estufa, eu não disse o que eu não sei fazer. Fui para a internet. Fui investigar. Eu fui ler. As coisas que eu não entendo, na luz que estão de bom francês, porque um amigo que sabe falar francês, traduz para mim. E assim, eu fui crescendo e melhorando os meus conhecimentos. Fazendo intercâmbio. Tudo isso é um conjunto de coisas que não me deixou a perder. Já tinha estufa a funcionar, plantadinha, a seguir, as plantas viram bonita. Colaboradores que não contribuem. Durante um mês, uma pessoa que trabalha 18 dias para um patrão, esse indivíduo não faz uma empresa crescer. E hoje, como existem novas tecnologias, o homem está a apostar na máquina, está a dizer não. O homem está a fazer com que o outro fique sem emprego. Não é por isso. É porque nós próprios estamos a dar margem para isso. Eu fui obrigado a montar o sistema de irrigação. É lógico que algo que venha cumprimentar o trabalho para o trabalho, ser um trabalho muito mais bem feito. Porque na estufa, a planta precisa receber água na altura própria. Porque lá dentro tem um clima próprio. Lá dentro não tem como cair água de chuva. Então, nós é que tínhamos que colocar a quantidade de água certa. E as adubações, tanto ela orgânica como inorgânica, certas para as plantas terem o alimento. Quanto com cinco trabalhadores, hoje só aparece dois, só aparece um. Então, investir no sistema de irrigação gota a gota. A planta, irrigação gota a gota. Tem para mim, ou seja, para o agricultor, todas as vantagens. Nós não precisamos ficar com a mangueira lá, arregar a planta. Como fazíamos na forma tradicional. É só abrir uma torneira e a água vai caindo em gotas, no sítio certo e na quantidade certa para as plantas. Não me contentei, fui mais ainda. Existe mais alguma coisa para poupar água. Porque o sistema de irrigação gota a gota também poupa água. Mas existe a cobertura morta. Que é uma cobertura, é um trabalho feito, culturas feitas com o solo coberto com o plástico. Inédito. Mas existe. Eu fui procurar e encontrei. O plástico tem duas faces. Uma parte com a cor escura e outra com a cor clara. A cor escura veio e eu nem sabia o porquê do escuro e do clara. Fui pesquisar. A cor escura são para os países que fazem frio. Porque a cor escura atrai o calor. Então ajuda a aquecer o solo, manter as raízes das plantas com o ambiente próprio. E enquanto a cor clara, países como o nosso, clima tropical e mais, ajuda a quando incide o raio solar, então o raio solar reflete. E sendo assim, já reduz a evaporação, o crescimento da erva daninha já não existe aqui. Ou seja, é muito reduzido e também ajuda a melhorar a situação de manobra. Contudo, isso é uma mais-valia para a nossa agricultura. Inovação. Por isso, estou cá hoje, para poder falar dessa trajetória, incentivar as pessoas que querem investir no ramo agrícola e não só nos outros ramos, de forma a nós investirmos, mas ainda assim seguir o padrão, que é perguntar àqueles que já estão nesse caminho qual é a trajetória que ele teve para chegar lá. Porque nós não viveremos tanto tempo assim, para que errar tantas vezes? Vamos aprender com eles nos outros. Nós em Santo Mé temos sim uma agricultura boa, com uma qualidade. E é dessa qualidade que nós devemos aproveitar. Exportarmos o nosso produto, já mandamos o cacau, a pimenta, o café. Temos a cultura do abacaxi, que é uma cultura bastante e bastante boa, quando bem produzida, com muita qualidade. Por que não exportar o abacaxi? Se bem que lá fora tem outros países grandes com muita quantidade, mas nós não vamos pela quantidade, vamos pela qualidade. Porque o Santo Mé já tem a fama do país com produtos naturais. Aqui avançamos. Exportando o abacaxi, mais uma vez exportando o nome do nosso país, além da fronteira. Outra valia. E então, para que o ciclo seja completo, eu trago aqui essa porção de terra, que nem em todo canto do mundo onde se encontra a terra. A terra, a planta, elas se encontram. E no futuro, terá que haver, desde que haja trabalho e o cuidado, o fruto que todos nós vamos consumir. Mesmo aqueles que são pessoas que têm problema, ah, porque não pode consumir essa fruta, porque é alérgico. Mas existe outra que vem na terra que ele pode comer. Por isso é que vamos apostar em novas tecnologias para dar um amanhã melhor a Santo Mé e Príncipe. Aplausos. 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 Aplausos.